Amigos do portal JTC 24 horas, bom dia, manhã do dia, 3 de agosto, ou a quinta-feira, nossos destaques agora, porque no horário habitual, a gente estava fazendo a matéria do nosso JTC Verão Nunes, né? Inclusive já está postada aqui. Vamos aqui para o destaque do nosso JTC. Outro detalhe, eu estou agora saindo do WhatsApp aqui para evitar que as pessoas que me mandem mensagem quando eu estiver ao vivo apareçam seus nomes. Então, vocês podem ficar tranquilos que eu não fico mais com o WhatsApp no notebook durante as postagens ao vivo, exatamente para que as mensagens que eu receba não sejam as pessoas identificadas, certo? A gente não tinha essa experiência, mas agora já está colocando em prática. Então, vamos aqui para o nosso destaque. Se você quiser mandar qualquer mensagem, fique à vontade, que eu não estou conectado aqui no notebook. Vamos aqui para o primeiro destaque. Moradores do São Cristóvão, reclamam de poluição do Ripartaíba pela GESPISA. E a empresa esclarece a situação, né? Você ouve aí o que diz o Neto Saraiva na entrevista. Vamos aqui para o nosso segundo destaque. O coordenador da GESPISA fala ao JTC 24 horas sobre a falta de água no município de Itaueira. Recebi algumas reclamações lá daquela minha querida cidade de Itaueira. Conversei com o nosso amigo Neto Saraiva e ele fez aí as explicações acerca do problema. Então, você confere. Terceiro destaque, nova coordenação de enfermagem da UFIP vai realizar hoje ações de cidadania. Está aí o coordenador Igor, gente boa, e que mandou aí essas informações para a gente. Vamos aqui para o quarto destaque. Missa de sétimo dia do Isomar Sanfoneiro. Será hoje, a missa do nosso saudoso amigo Isomar. Quinto destaque, acidente envolvendo duas mortes, deixou quatro pessoas feridas. Foi ontem no bairro Sambaíba, também você confere aí. E para encerrar o sexto destaque, a matéria que a gente fez agora há pouco, né? Mulher abalhada no ombro quando está no caso no bairro curador. Segundo a gente soube, segundo informações colhidas por nossa reportagem, esse é o termo correto, né? Na base do me disseram, né? Informação colhida realmente. Ela estava na porta de casa quando os elementos passaram e já foram atirando na Vanessa da Silva Gomes. Esses os nossos destaques, nós vamos encerrando por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC, 24 horas, com você.